Música Alô, habitantes do planeta Terra, aqui Gustavo Mark, direto da nave Game Teacher, de volta para mais um vídeo onde eu vou estar ensinando a você a desenhar um personagem e prepará-lo para o processo de animação. Você que já acompanhou as aulas de Dragon Bones no canal, é interessante, vocês viram lá que eu fui colocando peças e fui ajustando dentro do Dragon Bones. Mas agora eu quero fazer o antes, para vocês entenderem como é que funciona. Para eu poder jogar aquelas peças no Dragon Bones, como é que eu criei aquele processo? Então todos esses detalhes. Bom, então vamos primeiro, nesse processo de desenho, eu quero trabalhar com vocês um personagem, vamos pensar aqui num personagem mais simples, vou usar o estilo Flat, vamos criar um personagem mais no sentido, no estilo de uma ideia de lutador, um robô lutador, alguma coisa nesse aspecto, né, que tenha uma maior articulação nos braços, tá? Esse detalhe é muito importante. Quando vocês vão montar um personagem, tá, para o game de vocês, é bom vocês terem em mente que tipo de movimentação você deseja, né? Pernas, braço, sobrancelhas, cabeça, o que ele vai gerar, né, com mais eficiência, vamos dizer assim, né, com mais dinamismo no game de vocês. No meu caso, eu vou simular aqui, que esse meu personagem vai trabalhar mais com os braços, tá? Então, como eu estou pensando em ele trabalhar mais com os braços, eu tenho que criar uma articulação maior para os braços dele, tá? Que aí dentro do Dragon Bones, eu já planejando isso antecipadamente dentro da arte, tá? Vai ficar muito mais fácil de eu elaborar esse movimento de animação dentro desse software, ok? Então, vamos lá, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, vou montar uma cabeça, vou pegar aqui um quadrado, tá? Vou colocar aqui a cor que vocês escolhem, eu vou escolher aqui um tom de azul um pouco mais escuro, tá? Vou usar essa ferramenta aqui para ajustar as arestas, que é a ferramenta canto, tá? Eu vou puxar isso aqui, ó, um pouco mais para cá, essa também, tá? Isso aqui fica mais no critério de vocês, aqui um pouco mais, aqui um pouco mais assim, ó. Vou criar esse desenho, ó, tá? Vou dar uma ajustada nele depois, mais ou menos isso aqui, ó. Para o corpo, tá? Eu posso usar esse mesmo elemento aqui, tá? Olha só, vou usar o mesmo, só para vocês verem como é que a gente ganha tempo. Ctrl D, dupliquei, né? E agora, cliquei duas vezes, eu vou ajustar, vou botar em canto, ó, minha ferramenta canto. E aqui eu posso... Ó, esse pontinho eu posso ajustar um pouco menos, ó, do que estava anteriormente. Essa aqui também, vou querer um pouco menos aqui, e um pouco menos de cá, ó. Fazer mais ou menos esse desenho, juntar um pouquinho, colocar mais ou menos aqui assim, ó. Vou colocar para trás, tá? Aqui, mais ou menos isso. Aqui eu vou colocar um azul um pouquinho mais claro, ó. Tá? Depois a gente faz pequenos ajustes aqui. Para o braço, né? Posso usar esse mesmo elemento, ó. Vou fazer um Ctrl D nele. Ó, vou dar uma ajustada aqui. Esse braço aqui, mexer nesse canto, ó. Eu posso... Dar um ajustado, ó. Ele aqui, para ele ficar redondinho. Ó, arredondado de cá, arredondado de cá, isso já me basta. Eu quero mais ou menos esse tom. Aqui eu vou puxar um tom de pele, né? Um pouco mais... Pele mais clara, né? Mas, fique à vontade aí. Ó, criei esse, ok. Eu vou criar um segundo, vou fazer um Ctrl D, com uma cor um pouco mais escura. Tá? Ó, mais ou menos esse tom aqui, ó. Esses dois aqui. Para a perninha, eu vou fazer um Ctrl D nesse aqui mesmo, ó. Claro que tanto vai ficar mais fácil. Vou fechar aqui. Ferramenta canto. Segura o Shift nos dois, ó. E vou puxar. Ó, exatamente isso. Quero que aqui fique retinho. Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Aqui eu vou colocar a perna escura, pode ser até um preto. Minhas perninhas vão ser mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Ótimo. Para o rosto, posso usar esse mesmo elemento aqui, Ctrl D, ó. Trazer ele para cá. Vou fazer um ajuste nesse que está aqui. Ó. Aqui também. Como é que está esse aqui, ó. Assim o ajuste. Vamos deixar ele mais quadradinho. Vou marcar os dois, ó. Eu vou puxar. Vou tentar um efeito mais quadradinho de cá. E também um efeito aqui. A gente pode fazer com os quatro, se vocês quiserem, né. Ferramenta canto. Efeito mais quadradinho de cá. Muito bem. Trazer para cá. Colocar um azul. Deixa eu botar aqui. Botar ele na frente, né. Um azul. Bem mais claro. De repente. Vamos ver aqui. Um azul mais claro. Que eu quero fazer uma espécie de máscara aqui, ó. Assim. Tá. É um desenho bastante simples. Apenas para mostrar para vocês a organização disso aqui. Depois. Vou fazer um CTRL D nesse mesmo. Ó. Ajustar aqui. Colocar de cá. E aqui eu também puxo uma outra cor. Pode ser essa. Vou colocar aqui mais para o lado de cá. Vou pegar o círculo. Seguro o SHIFT. Para ele crescer proporcionalmente. Vou reduzir proporcionalmente. Vou colocar branco. Os olhinhos, né. CTRL D. Vou colocar aqui, ó. Mais ou menos assim. Tá vendo? Bastante simples, né. Podemos fazer a sobrancelha. Se vocês quiserem. CTRL D. Vou pegar esse mesmo. Botar ela preta. Reduzir aqui. Ajeitar. Aqui eu posso fazer isso, ó. Tornar ele mais. Um semblante. Mais de durão, vamos dizer assim, né. Tirar aqui, ó. Tá saindo ele menorzinho. CTRL D. Inverter aqui. Ó. Temos aqui o nosso personagem. Isso. Ok. Agora a gente pode só... Vocês podem estar avaliando, né. Fazer alguns desenhos em cima dele. E eu vou fazer uma coisa mais simples. Vou pegar aqui, por exemplo. Um quadrado. Tângulo, né. Vou colocar ele aqui dentro. Só se vir aqui, ó. Esse é um recurso muito usado, né. Aqui é onde tá. Esse meu desenho tá aqui. Eu vou segurar ele e arrastar ele pra dentro. Aí eu só trazer aqui, ó. Ele vai ficar por dentro, né. Muito recurso que a gente usa muito. Essa parte de vitorial aqui. Ó. Pra me dar isso aqui. As pernas eu quero totalmente pretas. Ok. Aqui eu puxo pra cá. Vou fazer isso aqui. Ó. Já tá criando uma certa forma, né. Os braços, como eu falei pra você. É... Pra todos vocês que estão me vendo aí, né. Eu vou criar um processo de articulação maior. Por isso que eu criei os dois. Tá certo? A gente vai tá criando aqui um processo de um ligado com o outro. Tá? Vamos dar uma ajustada nesses braços. Vou fazer assim. Vou colocar esse aqui. Aqui, ó. Esse na frente. Vou girar. Colocar ele assim, ó. Pra vocês já entenderam o processo. Aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito eu faço um Ctrl D. Só que aqui eu vou colocar a mesma cor. Esse daqui. Ó. Vou fazer e vou colocar atrás. Ó. Mais ou menos esse detalhe aqui. Aqui eu posso criar um dedinho, se vocês quiserem, né. Pra tá evidenciando esse elemento. Então, o que a gente pode fazer assim, ó. Ctrl D. Pegamos esse. Reduzimos. Colocar aqui, ó. Aqui, mais ou menos. Grupo. Aqui, ó. Tá? Mais ou menos isso aqui. Tá vendo? Só. Claro que é um desenho flat. Bem simples. Pra vocês entenderem o processo. Ok? Tá aqui. Personagem. Primeira parte dele, tá? Tá ok. Agora é só a gente ajustar alguns detalhes. Bom. O que que nós podemos fazer aqui? Pra melhorar um pouquinho. A gente pode criar algum desenho aqui. Tá? De repente vai que vocês querem estar acrescentando algum detalhe na roupa. Vou pegar aqui um círculo, por exemplo. Colocar ele aqui. Como se fosse um desenho da roupa. Não sei. Como queiram. Vou aqui também. Em cima. Criar algum tipo de... Efeito, né? Ó. E vem aqui. Tira um pouquinho a opacidade. Pra dar aquela ideia do reflexo. No flat. Não é assim que a gente faz. Ok? Bom. Então organizado. Esse personagem. Bem simples. Tá? Pra que que eu montei dessa forma? Depois eu vou mostrar pra vocês. Como é que a gente vai animar esse personagem. Esse articulação do braço é muito importante. Porque eu quero ele movimentando, né? No ataque. Então. Por exemplo. Esse braço aqui solto, ó. Posso criar esse movimento aqui, ó. Quando ele for atacar, né? Opa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar esses dois aqui junto com esse corpo. Vou agrupar. Esse aqui vamos colocar na frente, né? Na frente, na frente. Tá. Esse aqui na frente. Isso. Tá? Ó. Ele pode fazer esse movimento. Ele pode ir ajustando isso aqui. Percebam. Que. A minha alça. De rotação. Tá bem centrada aqui, ó. Né? Se eu quiser a minha alça de rotação centrada aqui. O que que eu faço? Ó. Que interessante. Porque aqui não dá pra você ter ver. Que ele tava se baseando aqui, né? Nessa alça de rotação. Eu quero que ela se baseie justamente na articulação dele aqui. O que que eu faço? Ó. Eu venho aqui, ó. E marco aqui. Tá vendo o centro aqui? Marco. Vai aparecer um círculozinho. Tá vendo? Aí eu arrasto ele pra onde eu quero. Eu quero que a circulação, que a rotação dele seja daqui, ó. Pronto. Agora sim, ó. Agora eu posso rotacionar pra esse lado. Tá vendo que bacana? Né? Então aqui você pode já ajustar que tipo de movimento você quer pra esse braço. Ó. Eu quero ir mais aqui, ó. 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 Ele fica baseado nesse, né? Então é só você ajustar esse eixo. Como você quiser, pra você poder analisar o movimento do braço, ó. Isso é você. Só pra gente ter uma noção. Claro que lá no Dragon Balls a gente acha isso aqui melhor, mas aqui é a noção que a gente tem, ó. Tá esse, né? E esse aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Vou arrastar ele pra cá, ó. Bem aqui, ó. Olha só o que ele vai fazer. Ó. Aí ele me dá essa ideia de rotação. Ó. Que eu posso fazer com o braço. Né? Por exemplo, vamos supor que eu vou pegar esse e vou segurar esses dois. Vamos agrupar os dois, ó. E eu vou trabalhar com essa rotação aqui, ó. Agora ele altera a rotação, né? A rotação dele tá aqui, ó. Tá? Então o que eu faço? Vou pegar essa rotação e colocar aqui, ó. Quer dizer, isso aqui é a rotação quando os dois estão agrupados. Agora sim, ela vai partir daqui, ó. Tá? Ó. Então aqui a gente pode fazer alguns testes de rotação, já avaliando a possibilidade da animação. Então o legal é isso. Não é jogar no Dragon Bones assim, sem mais, sem menos. Você pega as peças, né? Todas separadas e joga lá e faz a animação. Ok. Mas tem o antes. Eu tô querendo mostrar pra vocês justamente o antes. É o planejamento, tá? Do desenho. Pra vocês depois avaliarem com mais clareza lá. Então a própria construção da arte foi o que eu fiz aqui, ó. O que eu fiz? Eu desenhei um personagem muito simples, né? Nada demais. Apenas pra evidenciar. O legal é justamente você começar a entender aqui, ó. Planejar antecipadamente como é que você vai querer esses movimentos. Aí essa alça de rotação você coloca ela onde você quiser. Aí você vem aqui, ó. Eu vou querer um movimento que ele bata com o braço dessa maneira. Então você vai poder avaliar várias formas de ataque depois. Então, com isso, você já vai planejando o que você vai fazer no Dragon Bones. Por quê? Você planejando agora, você pode entender que tipo de arte você vai ter que desenhar. Por exemplo, eu tenho que desenhar uma arte. Se eu quero movimentos de ataque com o braço, de articulação com o braço, né? É interessante que eu criei duas partes do braço. Eu criei essa mais escura e essa mais clara. Pra quê? Pra justamente gerar essa possibilidade de movimentos, tá? Então é a mesma coisa da perna, ó. Na perna, eu não vou me preocupar, vou me centrar muito nessa questão da perna. A perna vai fazer um movimento mais simples do que o braço. Então, se eu colocar aqui, ó, basta eu, lá no Dragon Bones, o que eu vou fazer? Vou pegar esse centro de rotação e colocar aqui, ó, né? Lá já vai estar pronto. O legal é que lá, aqui você tem que ajustar. Lá ele já cai ajustado, né? Você pode mudar ele lá também, tá? Então, ó, aqui a gente vai ter esse movimento aqui, ó. O meu movimento de perna vai ser mais ou menos esse aqui, ó. De movimentação, tá? Bem simples. Depois eu vou mostrar pra você lá no Dragon Bones, isso aqui, ó. Tá vendo? Eu já tô testando como é que eu quero esse movimento, tá? Então isso é muito interessante. Como é que vai ser a rotação da cabeça lá, vamos supor, né? Vamos supor, a minha cabeça, vamos supor que eu não quero mexer nada aqui. Eu quero só aquela cabeça inteira. Então ela vai estar nesse grupo, né? Ela vai mexer inteiramente. A parte inteiramente é bom, né? Desculpa. Nessa parte total da cabeça. Então eu pego o eixo de rotação, coloco aqui, ó. No Dragon Bones vai existir um eixo de rotação aqui, né? Aí sim, ó. Eu posso ter noção de como é que eu quero mexer essa cabeça dentro do Dragon Bones. Isso é muito importante pra saber como é que eu vou desenhar a arte. Repetindo pra vocês, né? Mas vamos supor que você quer que mexa, não a cabeça já com os olhos presos, não. Você quer que... vamos supor que a sobrancelha também vai mexer lá. É uma possibilidade? É uma possibilidade, tá? Nesse caso, olha como é que você vai fazer a arte, tá? Quando você for gravar, não esquece de gravar separadamente. Como é que você tem que pensar nessa questão pra você gravar, tá? Então, agora vocês já viram como é que desenha, vocês já viram também a questão da rotação, que eu vou estar mostrando, que isso é muito importante, pra saber como é que você vai desenhar essas peças, né? E agora, é interessante saber o que que vai mexer lá, tá? Antecipadamente, não é assim que você joga as peças lá e pronto, não, tá? Esse processo de desenho vai muito além de um detalhe, vamos desenhar e pronto, não. Lá a gente vê como é que fica, não. Você tem que planejar tudo. Quanto mais bem planejado, mais realista você consegue a animação lá, né? E mais realista, muito melhor pro seu próprio game, vamos dizer assim, né? Então, vamos ver agora uma coisa interessante, que seria a avaliação de várias peças que podem se mexer, pelo menos na cabeça. Bom, na cabeça a gente tem algumas possibilidades num desenho como esse, né? Eu mostrei pra vocês que essa possibilidade de mexer a cabeça inteiramente, usando o eixo de rotação daqui, né? Mas, de repente, você quer mexer com a sobrancelha, que vai te dar uma série de expressões diferentes, tá? Então, o que que você tem que fazer? Na hora de você exportar, você não exporta a cabeça já pronta com tudo, não. Então, você pega isso aqui, tudo, ó, melhor não, tudo isso aqui, né? Ó, bom suporte, vai, esse grupo inteiro vai exportar como se fosse uma imagem só. Não, se fosse uma imagem só, eu só posso mexer com uma possibilidade de rotação, né? Agora, você quer que a possibilidade de rotação se estenda pra sobrancelha, por exemplo, né? Aí, o que que você faz? Bom, além de exportar cada uma das sobrancelhas, da direita e esquerda, você tem que entender o eixo de rotação dela. Ó, o eixo de rotação tá aqui, então ela vai mexer baseado nele, ó. Tá bom pra você assim? Tá bom. Aqui já me dá uma expressão de mais ênfase, né? De determinismo, alguma coisa assim. Aqui já dá uma possibilidade já, ó, mexendo nessa posição assim, ó. Já de um pouco de expectativa, um pouco de espanto, como queiram, né? Se você levanta, tá vendo, ó, levanta a sobrancelha, aí você já causa um pouco mais de espanto. Aí já é clássica posição de espanto. Tá vendo? Lá você pode criar uma série de possibilidades desde que você planeje. Tá? Não vai, vai, lá dentro do Dragon Bones, não é um lugar pra você planejar expressões, tá? Lá você tá com as peças, lá é um lugar pra você executar, tá? Tá o que foi planejado. Ah, mas você tá falando que lá a gente não pode mudar de ideia, criar algum acesso novo. Não, pode, não tem problema nenhum. Mas você já vai ter que ter um processo definido na sua cabeça. Que aí ir lá vai ficar muito mais fácil de você organizar e de você ainda customizar aquilo que foi feito. Então, olha só, a gente tem essa possibilidade de e-mail aqui. Se você quiser colocá-la aqui, ó, pode ser uma possibilidade também. Trabalhar com ela aqui vai depender do que você quer. Normalmente, a sobrancelha a gente trabalha com um eixo central mesmo aqui, ó. Se você trouxer pra cima, como eu falei, dá uma ideia de espanto, né? Aqui pode dar aquela coisa do mal, ser mal, né? Cara mal, vamos dizer assim, né? Ó, um determinismo como queiram, né? Tipo de ação, tá? Então aqui também já dá uma ideia de dano, de repente. Pode dar uma ideia de dano se você bagunçar um pouquinho isso aqui, ó. Tá? Então, é bom vocês estarem testando essas possibilidades aqui. Lembrando que tudo que vocês quiserem, que mexa, usando um software, por exemplo, como o Dragon Bones, como qualquer software que cause animação, você tem que planejar essa peça solta. Você tem que gravar isso aqui, por exemplo, separada dessa aqui, tá? E se você quiser uma modificação nos olhos, por exemplo, né? Então, se você quiser uma modificação nos olhos, aí vai mais. Em vez de você exportar uma peça inteira já pronta, você tem que exportar a cabeça, ó. É uma possibilidade. Essa máscara é uma outra possibilidade, tá? Esse outro detalhe é uma outra possibilidade. As sobrancelhas, outra possibilidade. Isso tem que ser exportado, ó, como partes diferenciadas. Vamos supor que lá você queira que os olhos sejam modificados. Você vai ter várias possibilidades de olhos, por exemplo, né? O que você vai fazer? Você vai ter que gravar os olhos também, de uma forma separada. Vou colocar aqui uma outra cor pra não confundir, só pra gente poder ver, depois eu troco, ó. Vamos supor, ó, os olhos. Então, tudo isso aqui tem que ser exportado de maneiras individuais. A menos que, ah, tá bom, eu não quero, eu dou um Ctrl Z aqui, ó. A minha intenção é que o personagem nada vai mudar. Não vai mudar olhos, não vai sobrar sobrancelha, ele vai ser sempre com essa mesma carinha aqui. Então, perfeito. A hora que você for exportar, você só exporta isso aqui. Tá? E aí, lembrando que a gente só vai ter esse eixo de rotação aqui, ó. Tá? Ou é aqui, ou é aqui, né? Mas ele só vai ter um eixo de rotação. Né? Se você colocar, por exemplo, vários elementos, cada elemento vai ter o seu eixo de rotação. Mesmo esquema aqui do braço. Tá? Nós vamos testar as possibilidades. Eu, quando eu tô desenhando e planejando esse desenho pra animação, eu já vou testando essa questão dos eixos de rotação pra todo o corpo. Né? Vou ter mais um eixo de rotação aqui, ó. Né? Por exemplo, o corpo. O corpo, que é isso aqui. Vou até juntar com esses outros dois. Eu vou dar um grupo aqui. O corpo é isso aqui. Beleza. Ele tem um eixo de rotação aqui. No centro, ó. Né? Ó, ele vai girar aqui. Só que lá no Dragon Balls, o eixo de rotação dele, você pode até colocar no centro. Mas o correto é você colocar onde? O eixo de rotação do corpo, por exemplo. Normalmente, é você colocar ele aqui embaixo. Ó. Que ele vai dar esse movimento aqui, ó. Esse jogo aqui, ó. Esse é o mais comum. Ah, eu posso colocar em cima? Pode. Vai depender muito do tipo de personagem que você tá desenvolvendo. Então, é muito importante esse planejamento, tá? Da arte pra animação. Eu vejo que é um... Dificilmente eu vejo um vídeo explicando isso, tá? Ah, desenhou, acabou. O desenho tá pronto, tá. Aí... É... Isso é o mais comum, né? Já é mais difícil a pessoa ensinar o desenho e a preparação pra animação. Ah, ela desenha, corta as partes e separa tudo. Beleza. Só que, então, o mais difícil ainda é eu encontrar alguém que explique a questão da rotação, tá? Que é muito importante, tá? Rotação e deslocamento. Vamos colocar um elemento a mais. Rotação e deslocamento. Por enquanto, eu vou tá explicando, tô explicando pra vocês aqui, como é que vocês escolhem, tá? As partes pra serem exportadas, né? E testando na parte de rotação. Agora, eu vou falar pra vocês a parte de rotação junto com o deslocamento. Que lá no Dragon Ball, não sei se vocês já perceberam, por exemplo, lá tem aquelas setinhas, né? Verde e vermelha, por exemplo. Que muda pra aquela rodinha vermelha. Que é a rotação, mas ele tá compondo. Na animação, você tem lá, basicamente, né? Os dois mais importantes, é a rotação e deslocamento. Agora, eu vou tá mostrando pra vocês ideias de deslocamento associadas à rotação de cada peça. Aí, depois, podem ficar tranquilos que eu vou explicar como é que a gente exporta passo a passo, pra gente deixar esse personagem, por exemplo, prontinho pra colocar no Dragon Ball. E no último processo, eu vou tá explicando pra vocês como é que a gente anima isso aqui dentro do Dragon Ball. Pelo menos ele andando, tá? Ou ele mexendo as mãos, alguma coisa nesse aspecto. Tá ok? Bom, tá aí o personagem. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com rotação e deslocamento. Então, ó, dentro do... Tô falando aqui do Dragon Ball, que é o que a gente mais usa, né? Dentro do Dragon Ball, que é o software de animação, eu já tô testando aqui já, né, a minha rotação, mas pode ser que o personagem, vamos supor que ele vai querer dar um murro aqui pra frente, né? Ele vai dar um murro pra frente. Então, pra isso, a gente, às vezes, quando a gente faz um processo de rotação aqui, ó, não fica muito bom. Às vezes a gente tem que deslocar esse braço um pouquinho pra lá, né? Então, é muito comum, às vezes, que isso aqui tem que ser deslocado também, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com as ideias das cores. Aqui, no caso, não vai influenciar tanto, né? Mas, dependendo do personagem, pode ficar estranho os cortes que vão fazer. Principalmente sejam um personagem com contorno. Aqui, no caso, a gente não tem contorno. Mas, em breve, vamos fazer outros vídeos e vou estar mostrando esses detalhes pra vocês também, né? Então, vamos supor que você vai dar um soco. Então, você tem que fazer um processo de rotação, às vezes, né? E também tem que fazer um processo de deslocamento. Então, ele tem que fazer isso com o braço, tá? Então, se ele faz isso com o braço, ó, vamos pegar esse de cá também e vamos fazer uma rotação dele, ó. Ele vai esticar, né? E esse aqui também vai, ó. Vamos supor aqui. E esse aqui também vai pro lado de cá. Ó. Aí ele vai fazer isso, por exemplo. Quando ele fizer esse movimento, de repente, de um soco, pode ser que fique estranho se o braço fique aqui fora, ó. Então, você tem que fazer um processo de deslocamento aqui, tá? Então, se ele faz esse deslocamento aqui, também analisa a possibilidade do corpo, tá? Se deslocar. Então, tem uma série de coisas. Esse braço aqui não vai ficar nessa posição, tá? Você tem que ver a melhor posição pra ele. De repente, ele vai ficar, ó, pra trás. A cabeça pode ser que ela se desloque também pra frente, tá? Então, vai depender muito do tipo de animação que você vai estar mexendo aqui, né? Ó, aqui a gente já pode estar antecipando alguns movimentos. Então, daí a importância, vou voltar aqui, ó. De você trabalhar tanto rotação como deslocamento de um personagem. Como é que essa mão vai deslocar? Ela vai fazer isso aqui, tá? Ó, ela vai fazer esse movimento. Ó, aqui. Ele vai dar um soco aqui, né? E o outro personagem vai estar aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Eu tenho que fazer um deslocamento pra cá também, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado aqui nessa construção dos movimentos, tá? Então, se a gente busca uma rotação boa pros braços, principalmente, por isso que eu criei duas partes. Então, a gente vai ter essa parte aqui e essa parte aqui do braço, né? Se eu não tivesse tanta preocupação com isso, por exemplo, eu poderia trabalhar com um braço. Opa. Com esse braço aqui só. Tem muitos personagens que só tem movimento aqui. Tá? No meu caso, não. No meu caso, como eu vou trabalhar a questão dos golpes, né? De direcionamento, eu vou trabalhar com dois. Mesma coisa desse outro aqui, ó. Ele vai... Deixa eu colocar. Esse dedinho tem que acompanhar, né? O braço. Ó. Esse braço aqui também. Você cria uma possibilidade maior de movimentos à medida que você cria mais peças de deslocamento, tá? Mais peças pro movimento, né? Se você, por exemplo, tivesse aqui uma peça só, você só teria essa possibilidade aqui, né? Quando você cria uma mão estendida, como essa aqui, ó, é porque você já quer um movimento um pouco mais amplo, né? Aqui a rotação dele, eu vou colocar aqui em cima, pra ficar fácil. Ó, um movimento mais amplo, né? Ah, mas tem muitos personagens também, que às vezes não tem isso aqui. Tem o quê? Tem uma mãozinha, né? Ó, tem uma... Vamos supor aqui, tá vendo? Tem uma mãozinha, que também... Vamos supor que ele fosse assim, ó. Tá? Ó. Isso também é muito comum. Tá? Vamos dar uma ideia de mão aqui, vamos supor. Né? Então, o que que eu tô querendo dizer pra você, que tá me assistindo aí? Planeje o seu personagem. Que tipo de movimento você quer que ele faça. Tá? Isso é muito importante, tá? Dependendo desse tipo de movimento que você quer que ele faça, é que você vai organizar com mais veracidade as animações. Se você mandando peças já prontas, lá fica muito mais fácil. Vamos supor que você quer, por exemplo, que as sobrancelhas mexam lá pra dar vários tipos de expressão pro personagem. Mas você vai exportar só isso aqui inteira, né? O que que vai chegar? A gente vai chegar lá, você não vai conseguir mexer só isso aqui. Tá? Até, é possível sim. Eu estaria mentindo pra vocês que se eu mandar uma peça como essa eu não vou conseguir mexer só a sobrancelha. Pode, mas vocês vão ter que entrar num processo bem mais avançado e não vai ser tão perfeito. Né? Nesse caso aqui não. Que é o processo de mexe, tá? Deformação, né? Que futuramente a gente vai estar trabalhando também. Essa questão de animação mais avançada. Mas é interessante primeiro vocês entenderem o básico até o intermediário pra depois a gente caminhar pro processo mais avançado. Mas mesmo uma deformação aqui não ficaria tão monstro do que vocês já exportarem as sobrancelhas separadamente. Então façam um planejamento do personagem a partir daí sim. Aí nós vamos estar montando com muito mais veracidade, com muito mais tranquilidade dentro do Dragon Bones. Bom, agora que eu já planejei toda essa parte que eu quero do personagem, vai ser mais ou menos essa ideia aqui, né? Eu vou exportar. Como é que eu exporto isso? Tá? Aqui eu tô dentro do Affinity Design, né? Acho que eu não falei anteriormente. Mas quem tem o Affinity leva uma grande vantagem. A gente não precisa ficar exportando peça por peça, tá? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Vamos desagrupar tudo. Tá tudo desagrupado. Tirar tudo que tiver agora desagrupado aqui. Mãozinha. Aqui. Tudo. Até dedo. Tudo que a gente achar aqui nós vamos tirar separado, ó. Opa. Peguei aqui, ó. Aqui. Ó. Tá tudo separadinho. Né? Ó. Aqui é uma peça só, tranquilo. Aqui é aquela análise que eu falei pra você. O que que eu quero, né? Vamos supor que eu queira mexer em cada parte aqui. Tá? Se eu quiser mexer, eu vou exportar separadamente. Então, vamos analisar o que que eu vou exportar. Isso aqui vai ser uma coisa só. Beleza. Vou agrupar. Então, isso aqui é uma coisa só. Ó. Né? As sobrancelhas eu vou modificar. Vou. Então, eu vou separar elas aqui, ó. Essa máscara eu vou mexer? Não. Eu não vou mexer nela, não. Essa aqui vai ser a mesma. Só vou separar ela aqui, ó. E os olhos pra... Vou botar uma outra cor, né? Ó. Pronto. Pronto. Agora sim eu tenho todos os elementos, ó. Que eu vou usar. Tá? Todos eles. Eu gosto de colocar aqui próximo pra gente poder saber. Os olhos também a gente pode... Você pode colocar um por um ou agrupar os dois também. Aqui, aqui. A sobrancelha tá aqui, né? Aqui a ideia do corpo. Ó. Só pra gente poder separar aqui. Vou trazer pra cá. Isso aí. Bom, como o próximo passo, a gente precisa colocar o nome em todas as partes. Isso aqui é fundamental pra quando cair lá no Dragon Bones, né? A gente saber o que que vai encaixar em que, né? Como é que vai estar organizado esse processo, tá? Então aqui, ó. É bom a gente colocar esse aqui, o braço, né? Vou colocar os braços pro lado de cá. Só pra gente ter noção. Aqui. Dedinho pra cá. Perfeito. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, vou clicar aqui nessa parte da cabeça. Vem camadas. Ó. Pra aparecer aqui, eu vou colocar aqui... Cabe... Cá... Eu gosto de colocar maiúsculo. Cabeça. Cabeça. Opa. Maiúsculo com o seu Gustavo. Cabeça. Ok. Aqui, vou chamar de... Ó. Solto, né? Corpo. Tá vendo? Eu vou nomear todas as partes. Aqui, eu vou chamar de visor. Ou pode chamar de visor. Como queiram. Máscara, como queiram. Tá? Aqui, olhos. Aqui a gente pode fazer as duas diferenciadas. A direita e a esquerda. Então a sobrancelha. Sobrancelha, tracinho D. Que é direita. Muito importante. Presta atenção nisso, tá? É muito importante quando vocês estiverem nesse processo de preparação do desenho. Colocar o que é direita, o que é esquerda. Tá? Isso vai ajudar muito pra agilizar, otimizar o processo de animação dentro do Dragon Bones. Ok? E aqui? Sobrancelha, tracinho E, esquerda. Tá? Vou botar direita e vou botar esquerda. Aqui. Vou colocar aqui como direita e essa parte aqui como esquerda. Ok? Aqui. Vamos colocar. Pode colocar antebraço. Braço, né? Aqui. Vamos colocar. Antebraço D. Antebraço E. Aí vamos lá. Braço D. Braço, tracinho E. E aqui dedo. Caso a gente precise. Então, tá vendo? Estamos escrevendo tudo, né? Aqui perna direita. Perna D. Ou pode escrever direita também, como queiram. E perna E. Todas as partes aqui escritas. Isso é fundamental na produção da otimização, melhor dizendo, da otimização dentro do Dragon Bones. Com isso aqui, já vai cair lá pronto. Você já vai saber o que é cada um. Se você deixar aqui vai aparecer lá parte ou uma parte ou outra, não. É legal você colocar nome, né? Fica muito mais fácil. A organização fica show. Ok? Então, aí. Tá aí. Escolhemos o que a gente vai animar. Colocamos o nome. Agora a parte da exportação. Como é que eu vou exportar? Bom, se vocês estão aqui, vocês têm o privilégio de ter o Affinity Design, né? Vocês podem exportar isso aqui tudo de uma vez só. Já que você tá tudo nomeado, né? Fica muito mais fácil. Se você tá em outro software, né? Eu não sei falar pra vocês se todos eles fazem exatamente o que o Affinity faz, né? Mas, eu sei que o Gravity, você tem que exportar. Você também tem esse recurso, tá? Você pode estar exportando. Você pode marcar as partes, né? Mas eu não me lembro no Inkscape, como é que é. Em outros CorelDraw, por exemplo. Eu não sei dizer pra vocês. Mas, se vocês deram uma olhada aí. Eu acredito que no Gravity, que a gente tá acostumado também a usar, né? Também você faz isso aqui. Mas, aqui, é bem mais prático, tá? Então, o que eu vou fazer? Estão as partes aqui, todas separadas, ó. Todas separadas. Separa com boa nitidez, né? Todas elas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas. Seleciono todas. Tá? Venho aqui em cima, ó. Persona exportar. Clico. Vai aparecer essa tela aqui pra mim. Eu vou colocar em camadas, ó. Vai aparecer pra mim todas essas camadas aqui, ó. Já tá com o nomezinho. E aqui nesse botão aqui embaixo, tá aqui. Criar fatia, tá? Vamos ver se ele... Ele não criou. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu selecionar. Parece que ele não pegou a seleção. Ela pegou a seleção agora. O Persona exportar de novo. Agora sim, tá tudo selecionado. Selecionei todos, né? Posso selecionar uma ou outra, mas selecionei todas. Clico em criar fatia. Pronto, ó. Tá vendo? Ele já cria exatamente os espaços pra cada um. Tá prontinho. Que a gente vai exportar. Depois eu venho em fatias. Tá? Tá tudo marcado. Tudo. Tá? Vamos ver se sem título aqui, que é... Você pode desmarcar. Você vai exportar esse desenho aqui como um todo, né? A parte branca com isso aqui. Isso não me interessa. Então eu vou desmarcar. O resto tudo deixa marcado. Pronto, né? Agora basta você escolher a pasta, tá? E clicar em exportar fatias. Escolhe a pasta que você quer usar, né? E clica em exportar fatias. Cliquei em exportar. Escolhi um... Coloquei o nome numa pasta de animação, né? E aqui é só clicar em exportar. Tá? Pronto. Tudo isso aqui já caiu pra pasta exportação. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui abriu a pasta, ó. Fica tudo certinho. Todas as partes separadas. E é assim que a gente vai produzir as animações. Tá? Então foi desde o processo inicial até o final. Pra vocês entenderem como é que funciona essa parte aqui de... Na preparação da animação, né? Então inicialmente a gente tratou essas questões começando o personagem, né? Desenhando o personagem. E aqui chegando nesse processo de organização dos pedaços ou partes, né? A partir disso aqui sim que a gente vai produzir as animações. Vamos jogar isso aqui dentro do Dragon Bones e vamos fazer o que? Nós vamos girar, né? Deslocar cada uma dessas daqui pra gerar o movimento que é a animação 2D. A partir disso aqui nós vamos exportar dentro do Dragon Bones pra qualquer engine que vocês quiserem. Vai ficar muito fácil, muito simples de estar se fazendo, ok? Então beleza. Espero que vocês tenham curtido, tá? Logo, logo eu já vim com um outro vídeo, né? Mostrando já... A gente pode já fazer um vídeo mostrando como é que nós vamos aplicar isso aqui já dentro do Dragon Bones. Valeu? Então fico por aqui, espero que vocês tenham curtido. Grande abraço. Fui. Tchau.